Então, quando nós olhamos para o termo SEO, nós estamos olhando para uma palavra em inglês que a sua sigla significa Search Engineering Optimization, que traduzido para o nosso português é otimização para os mecanismos de busca. Então, quando você ouvir falar em SEO, você estará ouvindo falar em um conjunto de técnicas que tem o intuito de otimizar um site, uma página, alguma página na web, para que ela tenha bons resultados nos mecanismos de busca. E quando a gente fala de mecanismo de busca, é claro, a gente lembra do Google, do Bing e alguns outros, mas o Google é o que predomina e é o que nós vamos usar aqui na maior parte do tempo como exemplo, ok? Outra palavra interessante e muito importante para você que quer entender um pouco mais sobre SEO, é lembrar da palavra SERP. Essa palavra também vem de um termo em inglês que é Search Engine Results Page, ou seja, são as páginas de resultado. Para facilitar para você, nós vamos olhar aqui uma SERP. Aqui, a página do Google, ou seja, você já está habituado e todos nós já vivemos diariamente fazendo algum tipo de busca. E no nosso exemplo, eu trouxe aqui a palavra chave TENIS. Então, eu fui lá no buscador, coloquei a palavra chave TENIS e ao dar ENTER, o Google me entregou uma página de resultados. Então, aqui nessa SERP, nós estamos vendo que, primeiramente, ele me deu o resultado patrocinado. Esse resultado patrocinado, ele vai ter variações. Então, nesse caso, ele trouxe o Google Shopping embaixo os anúncios em links, em texto. Mas ele pode aparecer o Google Shopping, como não, pode aparecer só links, pode aparecer um, dois, três links ou quatro. Enfim, cada termo, cada palavra-chave vai ter um resultado diferente. E essa posição aqui, muitas das vezes, acaba sendo ignorada por usuários por, propriamente, ser anúncios, por ser coisas patrocinadas. Então, o SEO, como é um conjunto de técnicas que tem o intuito de rankear melhor, que ajudar você a estar na primeira página, nós, então, vamos olhar aqui, para o resultado orgânico. Então, o resultado natural, aquilo que o algoritmo andou, analisou e trouxe para o usuário como o melhor resultado daquela pesquisa. E aí E aí E aí Tchau, tchau.